Você quer tomar alguma coisa? Um suco. Um suco? É. O que tem isso? Não, nada. É que eu pensei que... Por que não saímos? No meu apartamento tem um uísque do pão e uma... Em um minuto. Você é Madeleine? É isso aí. Madeleine, Rosy, Jezebel. Por que você se torna, Govner? Para quem? Para Stella e para mim. Não vai bem. Onde está ela? Eu não digo onde ela está. Por que você está aqui? Não tem filtro de tis. Você tem irmãs de Alemanha? Tentamente você ainda não adorou cigarros. O DMFCC não vai nos dar o nome para o menino de tênis. Então, longa Virginia Slams. Não, não. Por que você relaxa? Você vai bem. Eu não esperava que você entende. Entendem? Isso significa isso. Eu acredito, eu acredito, Dina. Se tudo acontece, o que você diz... ...dannar com você. Porque eu não acredito. E não há notíso aqui, então eu estava por mim. As pessoas estão aqui na minha barra. Nookie, está na minha barra. Esse cara vem aqui, olha meio lento. Ele vai para o pão, certo? Ele começa a jogar pão. Isso é realmente... Quando eu falo, que você me lembra me lembra? Foi 1932. E você não quer fazer com, professor? Mas eu não fumo. Você vê? Eu tenho 4, 6, 8 anos de mais, segundo a idade que eu denuncio. E se vê bem quando eu estou perto de um ator mais maturo de ele. Isso é muito mais velho? A minha é menos espetada como expressão. Eu não quero um grande indovino para entender que Nicky é louco de sua mãe. Não parece? É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu estou bem bem. Eu estou falando. Tudo bem. Eu estou falando. É muito bom. O que é isso? 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 O que é isso?